Este ano os contribuintes de Várzea Grande vão poder parcelar o IPTU 2020 em até 8 vezes. Quem pagar em cota única terá desconto no tributo. Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, já foram entregues em Várzea Grande. Agora os contribuintes estão realizando pagamento. A Elisabeth decidiu se antecipar para pagar um valor menor. Vou pagar a vista. Por quê? Por causa do desconto. Quem não recebeu o carnê em casa pode retirar na Secretaria de Fazenda da cidade. Este ano o município antecipou a cobrança do IPTU. O contribuinte tem até o dia 13 de março para pagar à vista e com desconto de 15%. Caso queira parcelar, pode fazer isso em até 8 vezes. 15% de desconto à vista para quem não possui débito e 5% de desconto para quem possui débitos de anos anteriores e podendo ser parcelado em até 8 vezes. A expectativa do município é diminuir a inadimplência entre os contribuintes este ano. O montante arrecadado com o pagamento do IPTU deve ser investido em diversas áreas do município. Vai ser revertido em contrapartidas de obras, que são mais de 160 obras em andamento e que dependem dessa receita do IPTU para concluir as contrapartidas que a prefeitura está finalizando o mandato e quer deixar as obras todas concluídas.